Alô! Alô! Quem é? Luan. Oi, Luan! Tudo bom? Tudo, boa noite. Boa noite. Quantos anos você tem e de onde você fala, Luan? 19, Brasília. Brasília. Luan, você tá meio mal, Luan. Eu tô preocupado, na verdade. O que que acontece, Luan? É o seguinte... Ah, é o seguinte... Eu tenho uma namorada já tem mais ou menos um ano. Ahn? Só que ela é virgem e ela não quer liberar. Entendi. Só que tem mais ou menos um mês que eu tô pegando o meu vizinho. Isso aí, já que... Esse já abriu todas as portas, a fechadura, né? É. Isso. Isso. Aí... Aí. O que que acontece? Não é o que eu vou saber. Me conta. Por eu ter pego esse meu vizinho, o meu cunhado acabou descobrindo. O irmão da sua namorada. É. O irmão do meu namorado. Apesar de eu não saber antes disso que ele era gay... Ele usou isso contra você e você pegou o seu cunhado. Não. É isso que ele quer que aconteça. Ele está te chantageando pra você pegar ele. Justamente. E ele é feio que nem o cão. Não. Não. O problema não é esse. O problema é que... Ele quer ser ativo comigo. Isso não rola. Olha. Esse tá literalmente querendo pôr no seu cunhado. Esse é um cara que você fala... Esse cara quer pôr no meu cu. E é verdade. Isso. E eu... Aí da onde saiu o nervosismo, sabe? Porque tem quatro dias que ele... Tem quatro dias que ele descobriu isso. E eu e meu vizinho estão meio que enrolando ele. Mas peraí. O seu vizinho, ele tá presente na sua vida em todos os momentos. É isso? Na verdade, ele tá aqui do meu lado. Não tem como você mandar o seu vizinho dar pro seu cunhado, não? Fazer essa ponte? Não. Ele quer a mim, não o meu vizinho. Quer? Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu sei que parece um assunto um pouco distante a essa altura do campeonato. Mas alguém tem que pensar na garota. Então que seja eu. E a sua namorada? Como vai? Bom... Ela... A gente já tentou várias vezes, tal, tudo. Mas só que ela fica falando que não é o momento... Não, 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 não. Luan, não pense por um segundo que eu desejo que você coma a sua namorada. Eu prefiro que você morra dando o cu pro seu cunhado. Não, mas é que tá. Eu não... É, tá. Entendi. Entendeu? Vamos lá. Não. Ô, Luan. Primeiro, por que você ainda quer comer sua namorada, Luan? Você não tá feliz arrombando o seu vizinho? Eu namoro a minha namorada há mais tempo do que eu pego o meu vizinho. Ah, entendi. E você acha que é uma questão cronológica? Você acha que a carga mais importante é a horária? Você fala, não, mas veja bem, eu já frequento... É isso? Não, mas... Você não vai ter fundo de garantia na hora que você se levar lá. Eu quero comer minha namorada. Por quê? É porque eu tenho vontade de comê-la. Tudo bem, mas você não acha que ela merece dar pela primeira vez pra um cara mais bacana com ela do que você? Aí é que tá. Esse negócio que acontece com o meu vizinho tem pouco tempo. E isso só veio acontecer... Mas o que que eu... Eu não falo de sexo. Ah! Luan! Conta outra, Luan. Seu vizinho tá aí? Tá, tá. Ele é ao lado mesmo. Ele é vizinho porque ele tá grudadinho em você. Pede pra ele explicar pra você que não é assim que funciona, Luan. Luan! Sim. Pensa bem. Você realmente acredita que você só tá pegando ele porque sua namorada não dá pra você? Você acha que se ela der pra você amanhã, você não pega mais ele? Não, é até legal, sabe? Só que, de qualquer forma, eu ainda... O que que é legal, Luan? Não, pegar meu vizinho. Eu imagino que seja, porque não é à toa que você tá pegando ele. Agora, eu quero de novo. Eu sei que é um assunto que, novamente, parece não ter a ver com a história. Mas e a sua namorada? Você namora há um ano, certo? Sim, tem quase um ano. Quantos anos ela tem? Ela tem 19. Você? Também. Você concorda que vocês não estão casados há 35 anos, tem quatro filhos e ela vai descobrir que você senta e isso vai... Você entende? Sei. Libera a garota. Né? Se você tivesse... Primeiro, que se você realmente gostasse muito dela, eu entendo que você acorda e vai dormir de pau duro e tal, que você tenha seus desejos, blá, blá. Mas um ano, quase um ano de namoro, também não é tanto tempo assim pra você já querer justificar que o fato dela não transar com você faz com que seja tudo bem você ir procurar sexo com outra pessoa. Isso já não seria uma coisa real. Entendeu? Mas, além disso, muito menos explica o fato de que tudo bem essa outra pessoa com quem você foi buscar sexo seja um cara. Então, assim, além disso, ela não sabe. Então, Luan, eu não sei como é que você vê essa situação, mas eu acho que o que você tá fazendo com a garota é sacanagem. Nem é uma pessoa que você gosta tanto, porque se fosse... Imagina, ela não deve imaginar nada do que tá acontecendo com ela. Então, ela, na real, nem te conhece. Tá, suponhamos que eu deixe ela seguir em frente e tudo mais. E imagina se depois ela descobrir que o próprio irmão tava chantageando o ex-namorado. Você concorda que daí é um problema dela com o irmão dela? Se o irmão dela sabe de alguma coisa que diz respeito a alguém da vida dela e vai usar isso contra o cara... Isso aí é um problema dela com o irmão dela. Mas ela já tem decepção com o namorado, decepção com o irmão. Casa com o seu vizinho, gato. Uh! Buraco da fechadura. Tá? Tá. O vizinho deve estar feliz. Fala pra ele de nada. Não, ele tá até te mandando um beijo. É, Rob, viu? Beijo! Juízo, Luan. Um titico assim, ó. Tá. Ah, manda um beijo pra Poliana, que ela te adora. Quem é a Fabiana? Poliana. Poliana. Beijo para a Poliana. Titi, ó. Juizinho. Bem menor que o salário. Tá, beijo. Boa noite. Boa noite.